Boa noite, gente é um prazer estar aqui, eu vi que vocês tiveram um dia cheio de palestras interessantes, mas depois de um dia cheio de palestras interessantes, a gente está meio cheio, né, precisando nós mesmos de reciclar. Então eu vou, inclusive, poupá-los de uma apresentação formal, com projeção, etc. E vou falar um pouco pra vocês do tema que eu aceitei vir falar aqui, porque tinham me chamado pra falar de coisas que eu não entendo. Todas essas coisas que vocês ouviram aqui, que são interessantes, mas eu não entendo nada disso, né, eu sou apenas a favor disso, mas não sou, não entendo. Essa, quando me chamaram pra falar, eu disse, olha, eu não posso, porque eu não entendo desse assunto, não é o meu, não é a minha praia. E aí eu disse, não, qual a sua praia? Eu disse, a minha praia é uma coisa mais geral. É disso que eu entendo. Eu entendo de especular sobre algumas coisas que as pessoas não têm muita coragem de falar. E eu falo. Eu já tenho idade suficiente pra poder ser irresponsável e falar o que me passa pela cabeça sem ser muito censurado. Muito. E aí eu me lembrei que uma das coisas que, um dos problemas que eu tive quando eu fiz o meu contrato com a CBN, é que eu estava fazendo uma transição de um colunismo geral na Veja e numa plataforma eletrônica que era antecessora do IG, na qual eu inclusive falava sobre política internacional, política nacional, que é mais a minha praia, e me pediram pra falar especificamente sobre meio ambiente. E eu disse, olha, eu posso falar, mas eu vou dar uma inclinação diferente pra esse assunto, porque senão eu vou ficar prisioneiro de uma opção de coisas que eu não entendo e eu não gosto de falar sobre o que eu não sei. Dá um nome aí pro que você vai falar. E aí eu pensei e disse assim, ecopolítica. E pronto, foi um inferno na minha vida, porque a partir daí todo mundo me pergunta, mas o que é a ecopolítica? Isso foi uma palavra que eu inventei, uma palavra que eu inventei pra poder assinar um contrato com a CBN e poder ganhar a minha vida. Mas aquela coisa de ter feito carreira acadêmica, inclusive formado aqui em Brasília, eu disse, não, então eu vou convocar aqui o sociólogo pra tentar descobrir se existe a possibilidade de ecopolítica. E todo mundo fez assim, não, é ecologia política? Eu disse, não, eu nunca pensei em ecologia. Eu tava pensando, na verdade, em economia política, que tinha sido uma área na qual eu fiz uma boa parte da minha carreira, escrevi a minha tese de doutorado. Quando eu voltei pro Brasil, eu dei aula de economia política na UFRJ, então. E aí eu descobri o porquê que é ecopolítica. E a desculpa é a seguinte, a economia política, ela trata a economia, a política e a sociedade separadas umas das outras, há uma hierarquia, a economia determina a sociedade e as duas determinam política e tudo isso funciona pra controlar e explorar a natureza. A natureza é um objeto de dominação e esse raciocínio eu comecei a desenvolver num livro que eu tô escrevendo agora, que chama-se O Complexo de Prometeu, que é exatamente isso. Prometeu, aquele deus que roubou o fogo dos deuses pra entregar pros humanos, né, e é o símbolo da tecnologia, agora vocês têm o controle da natureza. Lê do engano, lê do engano, né, e eu não sei se todo mundo se lembra da história de Prometeu, mas ela é muito importante pra uma parte do que eu vou falar, é que quando ele, o Prometeu foi punido por Zeus e foi libertado por um filho de Zeus, Hércules, com uma mortal. E como ele gostava muito da mortal, portanto gostava muito de Hércules, quando Hércules salvou Prometeu, ele perdoou, ele perdoou Hércules, ele permitiu que Hércules fosse o libertador de Prometeu. Mas antes disso, Prometeu sofria aquela coisa de ter o seu fígado comido durante o dia e regenerado à noite, né, e consultava muita gente. Um pediu que consultasse um oráculo sobre o que, como é que ele podia fazer. E aí ele dizia, oráculo disse a ele, olha, você tem que mudar os seus modos, você tem que parar de achar que é possível transformar os homens em deuses. E o Prometeu acabou sendo libertado por Hércules, sem mudar os seus modos, e foi ao oráculo. E o oráculo disse assim, ah, mudou seus modos? Ele disse não. Ele disse, então o que é que você fez? Ele disse assim, enchi os homens de esperanças vãs. E é disso que a gente tem vivido, nós temos vivido de esperança vã. E a ecopolítica, ela exatamente, ela tenta mostrar que, no fundo, tudo é um sistema. A economia, a política, a sociedade e a natureza, eles são integrados, eles fazem parte. E nós chegamos num determinado momento da vida do ser humano, em que nós vamos ter que devolver uma parte do que nós tiramos indevidamente da natureza. E a natureza está se vingando de nós. Acabou de matar 1.400 pessoas na Índia, de calor. A maioria pobre. Acabou de matar 30 pessoas no Texas, vários ricos. As populações pobres são mais vulneráveis, 1.400. Mas as ricas não estão livres das ameaças. E a questão fundamental é que nós hoje nos debatemos com um mar de incertezas e um mundo em crise, isso nos deixa muito inseguros, isso nos deixa muito ansiosos, isso nos deixa muito angustiados. E nós ficamos mais ansiosos, mais receosos, mais angustiados com a crise do dia. E a gente ainda não parou para pensar que praticamente todo dia tem uma crise. As economias não estão funcionando mais direito. As democracias não estão mais funcionando direito. Os sistemas sociais montados pela humanidade não estão mais funcionando direito. E a natureza não está mais funcionando direito. A natureza está nos cobrando um preço cada vez mais alto. E muita gente me pergunta, mas você acredita na mudança climática? Porque tem uns cientistas que dizem que não existe. Eu falo, esses cientistas que dizem que não existe não estudam clima. Não são especialistas nesse assunto. Mas, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não me ponho essa questão, eu não me faço essa pergunta. Primeiro porque eu não creio que a questão da natureza e a questão da mudança climática sejam uma questão de fé. E se eu transformasse isso em uma questão de fé, eu sou capaz de citar vários versículos da Bíblia, nas quais está lá dito que a gente tem que proteger a natureza. A criação de Deus, todos têm que proteger e cuidar dela. Use com parcimônia de acordo com a sua necessidade. Mas eu não me quero dizer, é uma questão científica e não é uma questão de fé. E quando é uma questão científica, vira um problema grave, porque as questões científicas, por definição, não têm fim. Elas não podem ter fim. Nenhum cientista que se preze pode dizer para a gente o seguinte, olha, eu tenho certeza que é a mudança climática que está produzindo o calor da Índia. Ou a seca seguida de dilúvios no Texas. Ou a seca do sudeste brasileiro. E ele não tem certeza. Se chamam os que negam a mudança climática de céticos, mas céticos são, por definição, os bons cientistas. O bom cientista tem que colocar em dúvida a sua hipótese. Ele não pode acreditar na sua hipótese e trabalhar para confirmar a sua hipótese. Ele trabalha para desconfirmar a sua hipótese. Esse é o cientista honesto. Portanto, eu não estou me importando muito se os cientistas, o dia que os cientistas vão dizer para a gente que eles têm certeza absoluta. Porque o dia que um cientista disser que tem certeza absoluta, provavelmente ele vai ser o último ser humano na Terra. Porque a mudança climática já matou os outros. Porque ele só vai ter certeza o dia que tiver a prova perfeita de que a mudança climática existe e que está produzindo os efeitos que está produzindo. Então, eu prefiro seguir a sabedoria do motorista de táxi com o qual eu conversei outro dia no Rio, que me contei, eu perguntei para ele, ele perguntou para onde que eu ia e eu dei o endereço na minha casa e ele disse, nossa, vai ser um problema para mim, porque é muito engarrafado lá nessa hora e eu estou precisando muito de rodar porque eu faço diária no táxi, o táxi obviamente ele não é o dono e depois que eu entrego para o proprietário do táxi, a férias, a parte que sobra para mim está ficando muito pouca, porque a crise, a inflação mais a queda da demanda por táxi, está me deixando sem receita. Então, eu preciso de mais corridas rápidas para poder fazer volume. Eu disse, você tem toda a razão, eu te compenso, eu te dou mais uns 25%, dependendo do tempo que a gente leva para fazer isso. Ele disse, olha, eu agradeço muito, por quê? Eu não estou conseguindo, a minha filha tem uma doença cardíaca de nascença e eu ainda não, eu preciso de 70 reais para completar a prestação do seguro dela desse mês. E eu preciso de pagar o seguro, porque eu tenho certeza que pagando o seguro, muito provavelmente não vai acontecer nada com ela, porque ela está bem tratada, ela está acompanhada, etc. Mas se eu não fizer o seguro, vai que acontece alguma coisa com ela. Então, eu preciso de fazer o seguro. Eu disse, tem toda a razão, tem que fazer o seguro mesmo. E é isso que eu faço, eu acho que a gente tem que pensar como ele, a gente tem que fazer o seguro, porque vai que aconteça, vai que os cientistas estão certos. Mas, vamos voltar à palavra crise. Por que a crise vai continuar? A crise vai continuar porque nós somos seres, para o bem ou para o mal, eu acho que é sempre para o bem, mas nós somos seres de transição. Nós estamos vivendo um intervalo entre duas eras, nós estamos vivendo um entre mentes. E esses intervalos, eles são sempre nebulosos, eles são sempre difusos, porque nós estamos vivendo o fim de uma era e o início de uma nova era. E a gente quase não consegue perceber a nova era surgindo, mas ela já está a caminho e ela vai produzir uma transformação na vida. Provavelmente dos nossos netos, ou dos meus bisnetos, dos netos de vocês, talvez dos nossos filhos mais novos, uma revolução completa, mais radical do que foi a mudança da vida de uma pessoa que viveu o entrementes entre a Idade Média e o Renascimento. E que viu a substituição da missa, da missa em latim, pela missa na sua língua, que viu a substituição do pergaminho pelo livro impresso, que pôde ler pela primeira vez a Bíblia e não ter a Bíblia contada para ele, porque ele era analfabeto, e que viu o início da ciência, da cosmologia, em que a terra é redonda e gira em torno do sol. Todas essas coisas, e todo o avanço da humanidade com o iluminismo e as revoluções científicas que seguiram, e as duas revoluções industriais, até, eu diria, ir por volta do final dos anos 1990, do século XX, essa era está acabando. Ela se infiltra na nossa vida, produzindo duas coisas. Assombros, espantos, o fato de que hoje a gente é capaz de acabar com o papel, porque a gente pode botar todos os processos no espaço virtual, na nuvem, porque a gente é capaz de mandar uma foto por WhatsApp para o filho ou para o neto que está longe, não importa onde, quando antes a gente tinha que mandar fazer a foto no laboratório, colocar no correio e torcer para o envelope com a foto chegar na sua destinação, sabe lá quando, que aniversário do neto ou do filho ou do pai ou da mãe. essas coisas foram se transformando de uma forma radical na nossa vida, e nós nem percebemos, porque como seres de transição, nós somos perfeitamente adaptáveis, nós vamos nos adaptando. Eu, por exemplo, me espanto toda vez que eu volto a Brasília, porque quando eu saí de Brasília, não tinha engarrafamento. Toda vez que eu volto e pego o engarrafamento, eu digo assim, mas, aí eu vejo um prédio conhecido, eu digo, gente, mas eu estou em Brasília, Brasília não tem engarrafamento. E aí eu comento com as pessoas, as pessoas já não acham mais, no começo elas dizem, eita, é um absurdo, agora elas já não falam mais, elas já acham normal, se adaptaram. Elas já adaptaram a vida delas, uma parte dos meus ouvintes não me ouve mais no rádio, porque sai mais cedo para não pegar o engarrafamento, chega, portanto, no trabalho mais cedo, antes de eu estar falando. Aí está virando audiência dos meus colegas. ótimo, mas eu estou precisando da audiência aqui para manter o meu contrato. Então, a sorte é que tem uns que saem mais tarde, porque não tem jeito, porque tem que deixar o filho na escola, etc. E eu sempre torço para não ter engarrafamento no caminho de casa até a escola, porque eles deixam o filho e me ouvem depois que deixar os filhos. Aí acaba o gazarra do carro, eles podem prestar atenção no que eu falo. Então, essas transformações, elas são absolutamente revolucionárias, elas estão mudando completamente a vida. Eu tenho um amigo que é um dos maiores neurocirurgiões do Brasil. O pai dele era neurocirurgião. E um dia nós nos encontramos no aeroporto, indo para congressos diferentes, e eu tinha acabado de escrever um artigo que ele tinha lido, no qual eu falava sobre essas transformações, o impacto que elas tinham no jornalismo, na ciência. E aí ele disse, olha, eu li o seu artigo e quero te dizer o seguinte, eu digo isso para os meus alunos todo dia, eu digo para eles o seguinte, olha, eu estou ensinando para vocês uma medicina que vocês provavelmente não vão praticar. Porque a medicina que eu estou ensinando para vocês ainda é a medicina baseada na anatomia, na fisiologia, é a medicina convencional. E a nova medicina é pura genômica, é pura biotecnologia, nanotecnologia. Nós não vamos ter processos invasivos, vamos ter terapia celular. Então, eu não sei como é que vai ser a medicina da época de vocês. Mas, eu posso dizer para vocês o seguinte, se vocês aprenderem a minha, direito, e forem capazes de desaprender e reaprender, tudo bem, vocês vão ser excelentes médicos. Porque, de qualquer forma, eu continuo precisando de saber anatomia, fisiologia, etc. e tal, porque a conformação do ser humano não vai mudar ainda tão radicalmente a ponto de tornar obsoleto esse conhecimento. Mas as curas, os tratamentos, vão mudar radicalmente. Ele disse, vamos ver cá, quanto que já mudou para você? Ele disse, eu vou te dar um exemplo. O meu pai, o pai dele também era neurocirurgião, e era um exímio neurocirurgião, ele disse, o meu pai, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque ele conseguia fazer coisas do arco da velha no cérebro das pessoas, enxergando mil vezes menos do que eu enxergo do cérebro. E, os meus alunos, quando eu comecei, eu enxergava cem vezes mais do que ele, com a imagem digital precária que a gente tinha na época. Hoje, com a imagem digital que eu tenho, eu vejo mil vezes mais. Isso, a nossa conversa tem uns três anos. Outro dia, eu encontrei com ele, disse assim, quantas vezes você está vendo o cérebro mais do que aquela nossa última conversa? Ele disse, olha, eu já estou vendo mais dez mil vezes o cérebro do que o meu pai via, para encurtar a conversa. Quer dizer, a imagem digital já produziu uma revolução na neurocirurgia. E ele passou por isso tudo, ele começou com a radiografia, foi para uma imagem digital precária, depois foi para uma melhor, agora ele está com uma ótima e ela é primitiva, perto da imagem digital que o melhor aluno dele vai poder usar para fazer uma intervenção neurocirúrgica quando ele se transformar num neurocirurgião tão bom quanto ele. Esse ritmo da mudança, a gente não está acostumado com ele. como é que a gente saiu do telefone fixo para os telefonezinhos celulares que a gente tem hoje que já estão substituindo os tablets. Isso aí tudo é para dizer para vocês o seguinte, vai continuar ruim e vai continuar bom, melhorando. Tem tanta coisa que melhorou na nossa vida e tem coisas que vão continuar em crise e a gente tem que aprender a lidar com a crise. Como é que a gente enfrenta a crise? Normalmente, as respostas que a gente tem, eu já estou acabando, gente, para as crises, são respostas negativas. Além da angústia, do estresse, da ansiedade, a gente, por causa do desconforto, da inquietude, a gente começa a ter desalento, mal-estar, angústia, aí a gente nega as coisas, a gente nega processos que permitam melhorar a crise. E nós temos pânico e aí a gente tem a tentativa de fuga. Qual a melhor e mais rápida solução para mim na questão da crise? Eu vou vender a minha casa e vou viver de aluguel, vou viver pagando aluguel. Mas vai vender a casa na hora da crise, que ninguém tem dinheiro para comprar a casa? Então tem uma, e tem uma outra maneira da gente viver a crise, que é entender a crise, dizer assim, bom, está bem, tem uma crise, toda crise tem uma determinada evolução, e o que eu tenho que fazer quando eu estou em crise? Eu tenho que me ajustar a ela e ao mesmo tempo tentar fazer com que da próxima vez que uma crise dessas acontecer, eu não seja vitimado por ela. Eu não seja vitimado por ela. Então eu me adapto e me antecipo. O que a gente está pedindo aos países com relação à mudança climática é que se adaptem à mudança climática que já é inevitável, portanto, reduzam os danos humanos, as perdas patrimoniais, evacuando antes, criando bons sensores, bons sistemas de alerta, treinando a população, e ao mesmo tempo que a gente não permita que essa crise se agrave, que ela se repita de uma forma mais grave e nos atinja mais ainda. Então ela vamos reduzir a nossa pegada ecológica, vamos fazer o nosso papel e vamos reduzir as emissões de gás de efeito estufa que estão fazendo a mudança climática. Ou seja, vamos ser sustentáveis, vamos viver de acordo com a nossa possibilidade e buscar formas de ter bem-estar com novos modos, ao invés de ter esperanças vans. porque essa revolução científica e tecnológica toda vai acontecer, mas ela não necessariamente vai fazer com que a crise possa ser resolvida, a crise ambiental e climática, resolvida a baixo custo para nós. Nós vamos pagar um preço muito caro esperando que a tecnologia resolva. Se nós começamos a fazer isso que vocês discutiram aqui, a tecnologia começa a resolver, porque vocês criam, nós, cada um de nós, criamos um mercado para soluções científicas e tecnológicas avançadas, porque nós estamos envolvidos nisso e estamos demandando isso como pessoas e como sociedade. Daí essa integração. A nossa iniciativa é que faz o mundo se mover. Não é uma mão invisível, não é um mistério que faz com que a diferença entre o individual e o coletivo, nessa passagem se cria um ser supremo, um ser todo poderoso, a coletividade, ou o Estado, ou o governo, ou os outros que resolvam os problemas para nós. Nós somos os outros. Nós somos parte dos outros. Eu sou o outro para todos vocês, vocês são os outros para mim. Nós somos os outros. portanto, somos nós. Nós é que fazemos, nós é que elegemos, nós é que escolhemos, nós é que decidimos, nós é que consumimos, nós é que usamos papel, nós é que pegamos o automóvel vazio. E termino dizendo o seguinte, gente, como nada é tão novo que a velha sabedoria não resolva, eu acho que o dilema do mundo já foi definido há muito tempo atrás, muito tempo atrás. lá no comecinho da transição renascentista por Shakespeare. Nós temos dois caminhos no século XXI. E quando eu falo nós, eu falo cada um de nós e a humanidade que somos nós. Ou o caminho de Macbeth, ou o caminho de Hamlet. O caminho de Macbeth diz o seguinte, é o caminho de Prometeu, das esperanças vãs. Ele desprezará o destino, desafiará a morte e terá esperanças acima da sabedoria, da piedade e do temor. A confiança é o maior inimigo dos mortais. Esse é o destino de Hamlet, se nós fizermos as escolhas de Hamlet. Ou nós podemos ter a dúvida existencial e resolver a nossa vida, resolvendo a dúvida existencial, de Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas do ultrajante fardo, do destino? Ou tomar armas contra um mar de calamidades e pôr-lhes fim resistindo? É isso. Ou Macbeth ou Hamlet. Ou seja, com toda a revolução e todas as mudanças de paradigma que a gente vai ter, uma coisa que a gente pode ter certeza. Shakespeare continua imortal. Obrigado. Obrigado. Obrigada.